Quem será? Eu estava esperando os ETs, mas eram vocês. A decoração da minha casa é algo totalmente peculiar. Afinal, eu já fui tudo nessa vida, né? Criança, mulher, homem, bissexual, alienígena, traveste. Veja, por exemplo, essa sala. Ela é toda organizada quando a gente quer se reunir com os manos e fazer umas oferendas à deusa das pernas. Um sofá de tecido plástico para não correr fluidos corporais, se é que me entende. Logo mais naquele canto, uma escultura de corpo, pois não desminarize-me, corpo. Tenho também uma lareira super personalizada. Afinal, eu tenho que me esquentar da minha forma. Afinal, eu não sei quem eu quero que me esquente hoje, se é um homem ou uma mulher. Esse é o quintal do futuro. Como eu não tenho animais, eu comprei esses dois cavalos de pau e finjo que eles são meus animais. Um dia eu terei. Tenho também esse quartinho onde eu gosto de me sentir uma criança, né? É aqui também onde fica o meu lavatório de cabelo, meu cabelinho curtinho lesbichique. Eu mandei recentemente colocar essa frase linda aqui que é Pau no cu de quem tá lendo. Tô brincando, galera. É nunca diga a seus amigos que tem um limite alto no cartão. A minha sala é uma coisa maravilhosa. Eu adoro a Peppa Pig, mas eu pensei, por que ela tem que ser rosa? Então eu pensei, vou trazer sim pra minha sala uma Peppa Pig preta. Veja só, tudo aqui é lugar de sentar. Veja essas poltronas que parecem churros. Tenho ali um vaso buceiro, uma caixa com demônio preso. Tenho esse cogumelo que também é pra sentar. Essa pedra que também é pra sentar, pode ser no menor ou no maior. Pode sentar na Peppa Pig, até em mim você pode. Nessa mesinha de vidro também pode sentar, mas não aconselho porque eu já sentei e rasgou o meu cu. E esse quadro eu comprei em Paris, ele significa o LGBT. Você vê que a pessoa LGBT está cercada de laços que os prendem, provando assim que ser LGBT é uma prisão. E esta é a minha cozinha. Eu coloquei ela nessas cores que lembra assim um colégio público, porque sempre foi meu sonho. Eu era muito rica, não tinha condição de estudar em escola pública, né? Então remete. Pera que minha pressão tá baixa. Eu fiz questão de colocar quatro cadeiras pra dizer que eu só posso receber até três visitas. Essa é uma mesinha que fica as crianças sujas e essas frutas tão podre. E eu vou dá-la a vocês. E esse corredor é um corredor místico. Eu queria que tivesse alienígenas, diabo, demônio, capeta, encuraçado, seja o que for. Eu queria tudo, então eu importei demônios de fora. E aqui tem tudo que você imaginar que não presta. Veja que lindo. Se você acha, está colorido demais, está bagunçado demais. Ainda tem a parte de baixo. Se prepara que agora eu vou mostrar pra vocês a sala onde eu fico doidona. É cada beque que eu fumo aqui. Tudo pensado e preparado. Por exemplo, eu gosto de olhar pra esse quadro quando eu tô muito louca. Tudo brilha muito, tudo pisca muito pra dar aquele efeito de loucura. E essa janela nem se fala. E eu olho lá pra fora e vejo até demônio. Veja que coisa mágica, não é lindo? Esse é o quarto maravilhoso, gente. Adoro essa peça que fica aqui na frente. Parece aquele vibrador que funciona nos dois buracos ao mesmo tempo, né? Esse é meu banheiro. Eu fiz ele assim um pouco grande e me arrependi. Porque quando dá uma cagada, demora pro cheiro se dissipar. Esse é meu closet de roupas. Roupas pra quando eu estou feliz. Quando eu tô com ódio, virada no cabronco. Esse é quando eu estou lésbica. Aqui é quando eu tô num binário. Coloquei o meu óculos lésbico chique pra gente explorar o quintal. Porém, tá muito sol, então não vamos mais. Vamos ficar por aqui. Gostou da minha casa? Aposto que sim. Caso você diga não, é inveja. Enfim. Sabe quem não está convidado para entrar aqui? Você, isso mesmo. Adivinhou? Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.